Eu gostava de fazer parte daquele universo e, portanto, sim, já diria que já tinha aquela paixão antes sequer de ter começado a jogar. Nessa altura comecei a conhecer mais o mundo da fisioterapia, o que é que ela fazia, como é que ajudava os atletas e, desde essa altura, senti que era algo que eu gostava de fazer. Quero como espectador o voleibol estar sempre presente e ocupa uma grande parte do meu dia.